A gente vai fazer o nosso molho de... Nossa maionese de abacate, certo? Também é uma forma de levar nutriente pra salada. Fica uma delícia, né? Se você fizer uma consistência bem firme, você pode usar como se fosse uma manteiga pra colocar num sanduíche, alguma coisa assim. Enrolar um rapidez, alguma coisa assim. Fica bem legal. E é extremamente saudável, né? Vou fazer com meia polpa de abacate. E o resultado é muito incrível e é uma receita extremamente simples de se fazer, gente. Impressionante. O abacate é uma fruta incrível, né? É versátil. Porque ele é relativamente neutro o sabor. A gente pode fazer preparações doces, preparações salgadas, né? Nesse caso a gente vai fazer salgada. A gente... Vou colocar então um pouquinho de alho. Pra quem gosta, pode ser com alho, sem nada, enfim. Um pouco de sal. Azeite. E vou colocar meio limão. Uma certa acidez aqui. E pra quem gosta, pode colocar um pouco de pimenta também. Não sei se eu já falei pra vocês, mas é legal quando a gente vai pensar numa receita. A gente pensar na combinação dos sabores, né? O ácido, o salgado, o picante, o doce, o amargo, né? Então a gente pode colocar aqui tudo isso. Eu poderia colocar uma erva aqui também. Pode ficar bem legal. Pra variar a finalização da receita. Então basicamente é isso. Eu vou bater. E depois... Depois que eu bater, eu vejo a consistência. Se eu acho que precisa... Se eu quero ela mais... Mais... Mais mole. Eu posso adicionar algum líquido, uma água, alguma coisa assim. Mas eu vou bater aqui e já mostro pra vocês. Pra mim, não precisa de água. Já vou mostrar pra vocês a consistência. Olha, tá? Tá vendo? Uma consistência super bonita. Simplesmente abacate, azeite, limão e sal. Pra quem gosta pimenta.